Você já ouviu falar na palavra workaholic? Ela se refere a pessoas que são viciadas em trabalho. Nunca param, não tiram tempo de qualidade para descansar e valorizar outras áreas da vida. Deus se preocupa com a nossa saúde como um todo. E justamente para evitar essa tendência de mergulharmos no trabalho e nos esquecermos do resto, Ele pede que paremos e descansemos um dia por semana. Jesus tinha esse hábito. No livro de Lucas capítulo 4 verso 16 lemos Era hábito de Jesus ir aos sábados na igreja para adorar a Deus. Porém o capítulo 4 de Lucas é interessante, pois este dia de sábado marcou o início do ministério de Cristo aos 30 anos de idade. O teólogo Samuel Baquioque fez o seu doutorado na Universidade Católica. Durante os anos de estudo ele decidiu pesquisar como aconteceu a mudança do dia sagrado do sábado para o domingo. Como fruto de suas pesquisas se originou o livro do sábado para o domingo. Baquioque defende que houveram várias questões históricas que motivaram a mudança de um dia para o outro. Porém a Bíblia não reconhece tal decisão. Ao defender a importância do sábado no novo testamento, Baquioque faz uma análise do livro de Lucas. Ele destaca algo interessante. No evangelho de Lucas, o ministério de Cristo começa e termina no dia de sábado. Em Lucas 4 ele anuncia a todos que a profecia de Isaías se cumpriu nele. E em Lucas 23 lemos que Jesus morreu na sexta, descansou no sábado e ressuscitou apenas no domingo. Sabe, eu sei que há muita discussão entre igrejas que dizem que o dia sagrado é o sábado, outras dizem que é o domingo e outras ainda dizem que nenhum dia é sagrado. Mas infelizmente no meio dessas disputas teológicas, nos esquecemos o princípio por detrás do sábado. A importância de pararmos um dia por semana para nos desligarmos de nossa correria desenfreada em busca de dinheiro e sucesso e nos lembrarmos que existem coisas mais importantes, nossa saúde mental, social e espiritual. Eu não sei como está a sua rotina de vida hoje. Não sei quanto tempo você tem separado para Deus e para sua família. Mas tente separar esse tempo de qualidade para estas áreas da vida, as quais deveriam ser nossa prioridade. Não sei como está a sua rotina de vida hoje, mas não sei como está a sua rotina de vida hoje, mas não sei como está a sua rotina de vida hoje.